A primeira marca que eu quero recomendar aqui, é uma marca que eu gosto muito, é a Asium. A Asium, ela tá em diversos shoppings, mas eu sei que eles têm um site também. E eles são uma marca especializada em corrente e joias e de aço. Essa correntinha, inclusive, é de lá. Tem corrente longa, corrente curta, corrente grossa, corrente fina, corrente fininha, corrente de prata indiana, corrente entrelaçado, desentrelaçado, anel, pulseira. Eu acho muito interessante como um acessório, por quê? Isso tem corrente diferente pra pessoas diferentes. Então, por exemplo, pra esse look que eu tô usando, essa corrente que é um tiquinho mais grossa, ela é legal. Pra outros looks, não funciona, precisa de uma corrente um pouquinho mais fina. Às vezes eu quero uma corrente mais grossona mesmo, maior, também tem. Então lá, eu acho um excelente lugar pra comprar acessórios, excelente, tem umas correntes diferentes. Eu sinto que, às vezes, algumas lojas de acessórios, eles são muito básicos em umas correntes, né? Umas correntes muito simplinhas. E eu acho que a Asium, eles apostam, às vezes, em umas coisas mais grossas, mais robustas, e que eu acho muito interessante também, principalmente pra esse visual streetwear que tem pegado hoje em dia. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma seleção de algumas marcas que eu gosto bastante. Esse daqui é um vídeo que eu quero fazer com mais recorrência e quero dicas de vocês. Então eu queria que vocês recomendassem pra mim aqui nos comentários as marcas que vocês gostam e explicassem por quê. Porque eu gosto muito de ter contato com marcas e eu reparei até fazendo um conteúdo nesse vídeo e falei, pô, eu queria conhecer algumas marcas novas, assim, queria poder trazer referências de marcas novas. Então eu quero que vocês indiquem pra mim aí, podem ser marcas independentes, podem ser marcas grandes, mas eu quero conhecer um pouquinho mais aí de coisas diferentes pra poder trazer de indicação pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever por aqui. Quero te convidar também pra me seguir no meu Instagram, arroba EdsonHCS. Eu sempre deixo recomendações, dicas, uma série de vídeos por lá que também podem te interessar e você consegue ver aí no dia a dia, no celular, no The Goal. E você também ficar sabendo do melhor que tá rolando o Manual do Homem Moderno. Então, bora pro vídeo. Outra marca que eu quero recomendar e que eu amo é a Yeti. Essa marca daqui é uma marca que ela é uma concorrente da Stanley. E eu conheci essa marca meio que sem querer, que é uma marca americana. É um feitiço do Doutor Estranho que tem aqui dentro, porque é bizarro o quanto a água fica geladinha nessa parada daqui, mano. Eu ganhei uma de presente, eu amei. Fui fazer uma encomenda com o pessoal da Zip4Me, pedi uma dessas aqui pra mim, amei mais ainda. E aí eu comprei agora uma caneca, que também amei, mas eu comi uma caneca de café. E assim, é impressionante como não, cara. Segura a temperatura tanto quente como fria. Às vezes eu saio com minha namorada de final de semana, eu tenho uma pra mim e uma pra ela que eu deixo no carro. Eu coloco, sei lá, umas pedrinhas de gelo, eu encho de água. Cara, a gente já ficou, tipo, o dia inteiro rodando. Mano, a água geladinha, a gente já chegou a pegar no domingo a água, a água continuava gelada. É sinistro, sinistro, sinistro. É uma marca que não acha tão fácil como aqui no Brasil. Eu sei que em alguns lugares, Mercado Livre, Amazon, você consegue importar. Mas eu acho essa uma marca perfeita, velho, perfeita. Eu literalmente tô ganhando nada pra falar dessas marcas daqui. Então são marcas que eu realmente gosto. E essa daí é uma que eu sou embaixador e voluntário também. Outra marca que eu gosto muito e me acompanha muito em viagens, em rolês, é a Beneman. A Beneman é uma marca de bolsas e mochilas masculinas de couro de altíssima qualidade. E eles têm diversos produtos muito diversificados que eu gosto demais. Então eles têm desde bolsas laterais, mochilas, case pra laptop, mala pra câmera. Pô, a nossa mala de câmera é da Beneman. E ela é topíssima, assim. É uma mala de couro com diversos compartimentos pra você poder colocar suas coisas de câmera. Eles lançaram agora uma mochila de viagem também. Eu tenho uma shoulder bag que eu sempre viajo com ela. Que ela é muito boa, assim. Aquelas shoulders que você consegue puxar aqui e virar, sabe? Então eu consigo carregar nas costas, consigo carregar no peito. Tem porta-passaporte, porta-carteira, porta-chave, porta-cartão. Consigo, meu, botar um monte de coisa. E eu acho que o que eu amo na Beneman é que os produtos deles são muito bonitos também. São sóbros, então não é uma coisa mega colorida. Não, são os produtos de couro, bonitos, estilosos, que funcionam com tudo e que duram. Cara, eu tenho coisa da Beneman que eu ganhei, sei lá, de 2018. Que tem, mano, tá inteira até hoje, assim. Eu tenho mais coisas deles. Então sempre que eu vou viajar, sempre que eu vou fazer algum evento mais longo. Sempre que eu preciso fazer algum rolê que eu preciso carregar minhas coisas com segurança, com estilo. E que eu sei que vai sair em foto, vai sair em rolê. Eu saio com as coisas da Beneman que eu sei que não vou passar perrengue. Uma marca de acessórios também muito legal é a Skyve. Já falei bastante deles aqui, principalmente quando a gente falou de anéis. Mas eu acho que os anéis da Skyve são muito maneiros. Gosto demais dos anéis da Skyve. Acho que eles têm um design muito maneiro também. Peças muito robustas, peças muito bem detalhadas. São peças que eu gosto, que eu acho muito interessante. Eu gosto sempre de deixar recomendação aqui, porque eu sei que a galera gosta de anel. E gosta de anel estiloso, gosta de anel diferentão. E acho que a Skyve tem exatamente o tipo de produto que você quer. Então eu acho que eles são uma excelente recomendação pra vocês. Outra marca que eu acho muito interessante também é a Barcelona Design. Barcelona é uma marca de calçados de couro. Que são excelentes opções aí, mais casuais, mais arrumadas pro seu dia a dia. Porque às vezes você não quer um Jordan. Então você quer um tênis pro seu dia a dia, mas pô, um Jordan muito colorido, muito assim. Ele acaba não sendo um bom tênis pra você. E acho que os calçados da Barcelona, eles são mais sóbrios, são mais arrumadinhos. São confortáveis como um tênis, mas não tem essa aparência tão jovial que às vezes um tênis tem. São tênis de couro, com qualidade boa de couro. E eles também trabalham muito com bota, tem diversos tipos de botas diferentes. São tênis muito legais, que duram bastante e eu recomendo muito eles. E agora eu entrei aqui no quesito de roupas, que tem umas marcas de roupas que eu acho legal e que eu quero indicar pra vocês. A primeira delas é a Cotton One. Eu amo a Cotton One. Acho uma marca muito legal, muito estilosa. E eu gosto das roupas deles porque são muito roupas pensadas em Brasil, na minha opinião. Então eu vejo muita roupa com tecido leve, roupas leves, com tecidos gostosos, excelentes pro calor, excelentes pro dia a dia aqui do Brasil. Acho que eles seguem umas tendências muito bem, então eles estão sempre alinhados com o que tá tendo de tendência. Então você gosta de uma roupa um pouquinho mais arrumadinha, de acordo com a moda, você encontra por lá. Os preços bons. Acho que os preços deles são preços legais, preços de shopping bons. E o que é o mais legal é que agora eles têm site, porque da última vez que eu recomendei eles aqui no canal, não tinha site. Agora eles têm site. Eu achei meio impressionante ter que falar com uma qualidade a marca ter site, né? Eu achei realmente impressionante, assim, mas é... Enfim, agora tem site. Outra marca que eu curto muito é Fan Lab. É a marca nerd da Riachuelo, se eu não me engano. E o que eu gosto, particularmente, não sou tão fã de camisetas nerds, assim, no meu dia a dia. Porque eu acho que às vezes tem umas camisetas nerds que eu acho meio... Sabe, meio... Esquisitinha, sabe, né? Sabe, mas tem aqui, ó... Naruto. E aí tem a cara do Naruto, sabe? Fazer um jutsu. Sabe, é muito... Preciso mostrar que eu sou fã demais do Naruto. Porém, na Fan Lab eu já comprei duas camisetas que eu gosto muito. Uma do Blade Runner, que é estilosíssima, e o editor Gabriel também comprou. E uma do Dungeons & Dragons, que eu comprei, que é a capa do primeiro box, da primeira publicação do Dungeons & Dragons nos Estados Unidos. Que é aquela caixa vermelha que você comprava. Que é uma coisa muito específica e que eu acho muito interessante. Outra marca de roupa nerd que eu acho interessante é Bend Up. Porque a Bend Up às vezes dá uma vacilada em algumas coisas, mas tem uns produtos legais. Bend Up trabalha muito com coisa da Warner, né? Eu comprei uma camiseta que eu ainda não usei. Que a Mariana, que tá aqui do meu lado, vai dar uma chorada. Mas na CCXP eles lançaram uma linha de sete camisetas, cada uma com cada capa de cada livro do Harry Potter. Da primeira publicação. Linda, linda camiseta. Comprei... Comprei... Prisioneiro de Azkaban. Maravilhosa camiseta do terceiro livro, aquele bonitinho e tal. Pô, excelente camiseta. Excelente camiseta. Outra marca legal é a Kailange, que é essa camiseta aqui que eu tô usando. Que é uma marca que tem pegada de surf e streetwear. É uma marca que é uma marca carioca, que tá se reposicionando no mercado agora. Excelente marca, excelente produto. São do grupo oficina. Então é um grupo aí que tem muito tempo no mercado. Diversas lojas espalhadas pro Brasil. Cara, as oversizedes da Kailange são muito boas. Eu tô amando o material deles. Eu peguei algumas peças deles assim e tô encantado. Acho que quem gosta de ter uma pegada mais streetwear, mais relaxada também, com uma pegada surfwear, acho que são excelentes produtos. Malha é de uma excelente qualidade. Fica a recomendação pra vocês também. Quero falar da Blunt também. A Blunt é uma marca que tinha muita camiseta estampada, com umas camisetas meio hardcore, uma coisa bem característica assim. Mas a Blunt deu uma repaginada nela assim, na identidade deles. E a Blunt tá com muita coisa maneira. Muita estampa mais sóbria, muita estampa estilosa, umas oversized. Mudaram também os caimentos das peças deles. É, tem uma berma da Blunt que eu comprei muito boa também. Uma berma diferente das tradicionais. Acho que a Blunt deu uma repensada na marca muito interessante. Então se você gosta ou conhece a Blunt das antigas, acho que vale super a pena você dar uma olhada como é que a Blunt tá agora. E pra terminar, quero falar de uma marca que eu não conhecia, conheci recentemente, que é a Foxton. Cara, cara, cara. Assim, cara, é cara, mas é excelente. Péssima essa indicação, né? É uma indicação ruim, né? Mas assim, acho que não é mais cara que uma reserva. Mas que também não quer dizer nada, né? Porque a reserva hoje... Pô, a reserva. Eu queria entender, assim, acho que o Rony ficou rico e ele só faz roupa pros brothers dele agora, né? Porque só, mano... Reserva é uma marca que eu gosto pra caralho. Eu não consigo expressar o quanto que eu gosto da reserva. Mas assim, reserva antes era uma marca que eu presenteava os amigos, tá ligado? Eu presenteava pai, presenteava a galera. Pô, agora a reserva eu compro pra mim. Eu fui meio pau no cu no que eu falei agora. Não fui meio pau no cu? Eu senti um pouco de pau no cu. Eu falei e pensei, falei... Eu falei e pensei, falei... Eu falei e falei, mas tá meio babaca, né? Tipo, não compro casa cara pros outros. Mas tem um limite de preço pra presente, não tem? Meio babaca no meu comentário, então. Eu vou avaliar de 0 a 10 como babaca eu fui no meu comentário. Mas, por exemplo, o Foxton acho que é o preço de uma reserva da vida. É porque o jeito que eu falei parece que era Gucci, né? Não, é o preço de uma reserva, tá? É... Que tristeza, né? Excelente qualidade de produto. O produto também muito feito pro calor. Tem uma camisa da Foxton que é um bestilinho de camisa. E gosto bastante do produto deles. E acho que é uma boa recomendação pra vocês. O mais importante aqui é que você me recomende aí qual marca você gosta. Qual marca você acha interessante. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita que você chegou até aqui. Tem mais dois vídeos pra você assistir. E é nóis. Valeu.